Paul sentiu o braço direito estremecer, sentiu o suor banhar seu corpo. Já basta, murmurou a velha. Kul Wahab. Até hoje, nenhuma criança do sexo feminino teve de aguentar tanto tempo. Kul Wahab. Eu estou inventando essa pronúncia, mas perceba, tem alguns elementos meio árabes aqui, de deserto e tudo mais. Sei lá, eu sinto que seria uma pronúncia boa para esta expressão inventada pelo Frank Herbert. Inventada no Dune. Aparentemente, Bom, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você encontra fóruns na internet desses grandes livros da cultura pop, né? Então, Senhor dos Anéis, Duna, o próprio Fundação, né? Os três eu estou lendo aqui no canal. Você encontra os termos lá de fãs e tudo mais. Tem site para isso, né? E aí, esse pessoal, eles vão encontrar quando essas expressões são usadas no livro, Encontrar informações, fazer um trabalho enciclopédico dentro da ficção. Eu acho um trabalho bem, bem interessante. Então, diversas vezes, eu uso a informação desses canais, ok? Então, em inglês é melhor. Em inglês, eles traduziram como I am profoundly steered. Como se fosse assim, eu estou profundamente... Steered é mexido, né? Não é mexido como ouvido, vamos colocar assim, né? Mas, nessa edição aqui, nós também temos um glossário, né? Com as expressões. Eu vou ler para você também a definição de kur wahad aqui. Aqui foi traduzido como Estou profundamente como ouvido. Uma exclamação sincera de surpresa comum no império. A interpretação exata depende do contexto. Dizem que Muadib, certa vez, viu um filhote de gavião do deserto sair do ovo e murmurou kur wahad. Então, aqui a gente se insere mais profundamente na mitologia, né? Mitologia do Duna. Por que o Muadib ficaria tão surpreso de ver o gavião do deserto sair do ovo, né? Pela beleza da natureza, pela força do gavião e assim por diante. A propósito, por gentileza, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Compartilhe o vídeo. Me ajuda aí. Faz bastante diferença essas coisas. Já basta, murmurou a velha. Kur wahad. Até hoje, nenhuma criança do sexo feminino teve de aguentar tanto tempo. Acho que eu queria ver você fracassar. Então, ela levou o teste para mais do que era o esperado. Ela se reclinou tirando o gonjabar do pescoço dele. Tira a mão da caixa, jovem humano. E deu uma olhada nela. Jovem humano, agora está provado que ele é um homem humano, né? Ele resistiu a um calafrio dolorido. Fitou o vazio sem luz, onde sua mão parecia continuar por vontade própria. A lembrança da dor inibia todos os seus movimentos. A razão lhe dizia que veria sair daquela caixa um coto ennegrecido. Vamos, ela gritou. Ele tirou a mão da caixa e o observou atônito. Nenhuma marca. Nenhum sinal de agonia na pele. Ergueu a mão, girou-a, flexionou os dedos. Dor por indução nervosa, ela explicou. Não podemos sair por aí mutilando possíveis seres humanos. Mas há quem daria uma boa soma pelo segredo desta caixa. Ela devolveu o cubo às pregas de suas vestes. Mas a dor, ele disse. Ora, a dor, ela desdenhou. O ser humano é capaz de dominar qualquer nervo do corpo. Paul sentiu a mão esquerda dolorida, abriu-a, olhou-a. Só uma observação aqui antes de a gente continuar. Tem uma cena muito interessante no Velho e o Mar, um livro do Hemingway, que está lá o velho pescando. E tem um determinado momento que a linha começa a passar e queimar e cortar a mão dele. Só que ele não pode soltar a linha. E aí a frase que ele fala é, pain does not matter to a man. A dor não é importante, não importa para um homem. Então vai doer, essa era a postura do velho ali pescando. Vai doer, mas eu vou ter que aguentar, vai fazer o quê? E aí a cena continua, eu acho muito bonita essa cena de autocontrole, que conforme a linha vai passando, ele só vai controlando a linha para que ela não corte nenhum nervo ou algo assim que o vai impedir de continuar o seu trabalho. Porque ele sabe da missão que ele tem. Então ele só coloca a linha para queimar ali em cima dos calos e da parte que não vai danificar tanto assim a mão e não pensa em tentar evitar essa dor. Por quê? Porque pain does not matter to a man. A dor não importa para um homem. Ora, a dor, ela desdenhou. O ser humano é capaz de dominar qualquer nervo do corpo. Paul sentiu a mão esquerda dolorida, a que não estava na caixa, né? Abriu-a, olhou para as quatro marcas de sangue onde as unhas haviam perfurado sua palma. Deixou a mão cair ao lado do corpo, olhou para a velha. Você já fez isso com minha mãe? Já peneirou a areia? Ela perguntou. O cutucão tangencial. Cutucão tangencial aqui foi o modo como o tradutor decidiu traduzir tangential slash. que, na verdade, é mais uma resposta indireta, um corte indireto. Lembre-se, a tradução não está ruim, só fica meio estranha. Então, o cutucão tangencial da pergunta arremessou sua mente num estado mais elevado de percepção. Peneirar a areia, ele assentiu. Nós, Bene Gesserit, peneiramos as pessoas à procura de seres humanos. Consegue imaginar essa ação, você peneirando a areia? Qual que é? Imagine o tanto de grãos de areia que vão cair quando você começa a peneirar a areia. Quantos serão descartados? E quais serão aqueles, exceções das exceções das exceções, que irão continuar na peneira? Estes são Paul e a sua mãe. Então, ela respondeu, mas indiretamente. Ele ergueu a mão direita tentando evocar a lembrança da dor. E tudo se resume a isto? Dor? Observei você enquanto senti a dor, rapaz. A dor é somente o eixo do teste. Sua mãe lhe falou de nossos métodos de observação. Vejam em você as marcas dos ensinamentos dela. Nosso teste é feito de crise e observação. Então, não era só ele não ter tirado a mão. Se ele não tivesse tirado a mão e tivesse agido de outro modo, ela transpareceria para ela, principalmente numa situação extrema como essa. E alguém com a percepção gestáltica, lembra? Dela. Isso transpareceria. Apareceria, né? Muito facilmente. Então, nosso teste é feito de crise e observação. Ele ouviu a confirmação na voz dela e disse, É verdade. Ela o encarou. Ele pressente a verdade? Não, desculpa, não foi uma pergunta. Ele pressente a verdade? Repare, ela está impressionada com a habilidade dele de escutar uma pessoa e conseguir pressentir que essa pessoa está falando a verdade. Ele já fez isso antes, só que agora ele demonstrou, ele mostrou para ela que ele consegue. Seria ele o tal? Seria realmente ele? Conteve seu entusiasmo, lembrando a si mesma. A esperança turva a observação. Só para terminar esse vídeo, o tal, eu acho uma tradução tão ruim, para the one, né? The one. Mas assim, só porque soa ruim, né? The one é o um. Lembre-se, em Matrix, o new é the one, né? He's the one, right? E aí, eles decidiram colocar como o escolhido. O escolhido sai do original, porque the chosen one não é assim que era, era simplesmente the one. É o que eu acho. Em Matrix, eu não lembro muito bem. Mas, bom, na tradução aqui, sairia o escolhido. Então, a gente fica entre, ficar estranhão, como ficou aqui, seria ele o tal. Porque o tal dá a impressão, ele é o tal, tá ligado? Ele é o tal, ele é o cara. Então, fica, soa nessa área, assim, semântica. Então, fica um pouco estranho. Mas o escolhido iria violar um pouquinho ali o texto original, né? Talvez um, será que a gente tentaria um aquele? Seria ele aquele? Ou seria ele o um mesmo? E continuaria com uma coisa mais estranha? O um? Não sei, não sei. Só sei que eu não gosto de o tal e não sei se eu gosto das outras opções que eu dei pra você. Ela o encarou. Ele pressente a verdade. Seria ele o um? O escolhido? Aquele? Seria realmente ele? Ele conteve seu entusiasmo lembrando a si mesma. A esperança turva a observação. A esperança turva a observação. O aluno O aluno O aluno O aluno Onte O aluno O aluno